Olá, queridos telespectadores. Hoje em nosso programa vamos falar sobre notificação compulsória. E quem está cara a cara comigo é Vera Canto, coordenadora estadual da saúde do adolescente. Vera, você pode nos explicar o que é notificação compulsória? É o ato de notificar ou registrar os casos que são vistos de maltratos a crianças e adolescentes. Esses casos podem ser notificados pelo pessoal da saúde, pelo pessoal da escola, do Ministério Público, do Juizado da Infância e do Menor, com a finalidade de promover o combate às agressões contra crianças e adolescentes. É importante lembrar, Jo, que quando nós estamos falando de violência, nós estamos falando da violência contra o trabalho infantil, a violência doméstica e a violência sexual. E existe uma série de leis que reforçam esse mecanismo, que é a notificação. Não é mesmo? Sem dúvida, Jo. Inclusive, essa notificação e as leis, ela vem toda de um aparato de documentos, inclusive internacionais. E, claro, a legislação brasileira. E nesse contexto, nós temos a Declaração Universal dos Direitos da Criança, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Além da nossa Constituição de 1988, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que no seu artigo 5º, ele condena qualquer ato de omissão, de negligência e de violência contra a criança e o adolescente. Por isso, a razão muito própria e específica de se fazer a notificação. Vera, quem deve notificar? Jo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 13, é muito claro que quem é responsável por essa notificação está o setor da saúde, o setor da educação, que deve estar notificando ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público. Mas eu gostaria de fazer um parêntese aí, Jo. A educação, ela está contida no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas o que nós temos visto na prática é que a educação não está totalmente preparada para fazer essa notificação. Então, a gente sugere que começamos a fazer um trabalho com a educação, para que ela possa estar fortalecendo essa notificação junto à saúde. Querida, mesmo com todas essas leis, sabemos que existe um baixo índice de notificação. Isso se deve à resistência que muitos profissionais, principalmente da saúde, têm em relação à notificação, por diversos motivos, entre os quais o receio dos profissionais com a quebra de sigilo. Como esses profissionais devem proceder, então? Jo, é uma questão realmente de sensibilização dos profissionais de saúde. É importante, Jo, lembrar que o código de ética do médico, do enfermeiro, do assistente social, do psicólogo, todos eles podem ser quebrados em relação à notificação desses casos. Tanto os casos confirmados, como os casos suspeitos. É obrigatório fazer-se a notificação. Então, os profissionais não precisam ter temor quanto a essa notificação. Mas todos nós sabemos também que é uma questão muito sensível, que envolve também a família e o preparo desses profissionais. Vera, o que deve ser feito para sensibilizar os profissionais para notificarem? Jo, numa capacitação entre o para-profissionais de saúde e educação, quando a gente faz a pergunta, quem conhece o ECA? Quem já leu esse estatuto? Eu te confesso que apenas uma ou duas pessoas dizem que sim. Então, você não acha, Jo, que isso é difícil a gente sensibilizar alguém para notificar se ele não conhece quais são os direitos da criança e do adolescente? Ou os direitos do profissional para notificar? É importante, Jo, lembrar que nós precisamos também preparar ou capacitar os profissionais, não só os que já estão no serviço, não só os que já estão na educação ou na saúde, mas os profissionais que estão em formação, seja o psicólogo, o enfermeiro, o médico, o assistente social. Nós precisamos estar trabalhando nas escolas de formação. Por exemplo, nós estamos trabalhando a questão da implementação da caderneta da saúde do adolescente junto aos municípios. E montamos uma estratégia em que nós integramos a saúde e a educação, para que a gente possa estar discutindo entre saúde e educação, que são os dois órgãos de responsabilidade realmente pelas crianças e o adolescente, que eles possam estar sabendo o que serve o ECA, como funciona o ECA, o que o ECA nos diz e como nós devemos estar nos preparando para fazer essas notificações. Querida, mas é interessante deixar bem claro aos nossos telespectadores qual a importância da notificação no combate à violência contra crianças e adolescentes. Jo, é extremamente importante essa notificação. Primeiro, porque nós estamos lutando para quebrar esse ciclo da violência, para interromper esse ciclo da violência. Segundo, porque essa notificação, ela dá o papel do registro das informações. E com essas informações, Jo, nós podemos não só trabalhar, inclusive, as políticas públicas para fortalecê-la, como também o captar recursos, o buscar recursos junto ao governo federal, para que possa-se trabalhar mais frequente, com mais ênfase, na questão da violência contra a criança e o adolescente. Então, é extremamente importante. É também importante, Jo, relembrar, para os profissionais da saúde, da educação, que estão envolvidos com a notificação, que quem não faz essa notificação, existe também a punição para esses profissionais. Bem, querida, adorei nossa conversa, Vera, mas o nosso tempo está acabando, infelizmente. Muito obrigada pela sua presença. Jo, gostaria de parabenizá-la pela decisão da escolha de um tema tão importante como a notificação compulsória para estar combatendo a violência contra a criança e o adolescente. É isso mesmo. E para vocês, tchau, tchau. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, 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 ah Chirip, chirip Ah, 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 ah